Eu não sei como colocar, não é um demérito, mano, você fazer rimas mais nessa vibe do gererê, da zoeira mesmo, de pegar e aloprar e falar essas outras paradas, mas às vezes as pessoas buscam um conteúdo mais cerebral, tá ligado? É mais tipo, mano, eu vou atacar você, mas no campo das ideias, eu não vou pegar e falar do seu relacionamento, não vou pegar e falar de pessoas que não estão batalhando e tudo mais, às vezes a pessoa quer o drama mesmo, e é isso que vem de as lutas também, né, mano? Tipo, você fez a analogia com o UFC, no boxe também tem essa ideia, mano, mas tem também essas outras lutas, né, tipo... Total, mano, total, mano, total, velho, tem tudo isso que você falou, você falou, mano, é giracional, é tudo, mano, porque, mano, a batalha da Odeia, de fato, mano, ela também não tem só rima putaria e também nem rima só ideologia, o que a gente, tipo, de fato, mano, deixou bem claro que eu gostaria que fosse, tá ligado? Eu gostaria que fosse, mano, a responsabilidade não tinha que ser da organização da batalha de colocar regras ou não, irmão, pra mim todas as batalhas tinham que ser sem regras, tá ligado? Só que o MC, ele tem que carregar o peso no microfone, na mão, tá ligado? Nem na consciência, o poder da fala dele, mano, tá ligado, velho? Se ele quer falar bosta, ele fala, mas depois, mano, as pessoas vão lá e, mano, fica aberto a ser julgado, tá ligado? Por aquilo que ele tá falando, entendeu? É lógico que tem, é lógico que tem que manter a ordem, mano, é lógico que, tipo assim, uma organização de batalha vai vir um ato racista ali, vai deixar? Não, jamais, mas eu tô falando assim, que às vezes escapa umas coisas, tá ligado? Escapa uns bagulho que os moleques falam sem querer, que não é realmente intencional, Que, tipo, mano, acaba, tipo, mano, escapando e desenrola a batalha, tá ligado? E desenrola e deixa Aí depois, todo mundo vem xingar a organização, tá ligado, mano? Não vai xingar o MC Mano, eu... Já aconteceu isso com vocês, mano? Já aconteceu isso com vocês? Já O MC fala bosta, o MC fala bosta e a organização ser xingada em vez do próprio MC ser responsabilizado pelo que ele fala? Entendeu? É por isso que eu falo, mano, tinha que dividir essa responsabilidade, mano A responsabilidade não é da organização, mano, de comandar o que o MC fala, tá ligado, mano? Ele que tá falando, não é nós Não de comandar o que o MC fala, eu concordo discordando do seu ponto, e isso que é legal também E por isso que é importante que tenham outras batalhas, outras possibilidades pra que o MC que se sente mais confortável em cada ambiente Ele possa frequentar um ambiente que é confortável pra ele Porque deve passar pela cabeça de vários MCs que, tipo, sei lá, mano Tem um mano que é mais comprometido com o campo das ideias e tudo mais Não que na Batalha da Leste a gente tem essas rimas sempre cerebrais, sempre filosóficas e tudo mais Existe espaço pra humor em qualquer lugar, mano Inclusive, o rolê da batalha, ele vem daí, né, mano? De você zoar a pessoa, das pessoas entenderem que é o nível de desrespeito que tem ali Que vai fazer a pessoa ficar sem graça, né, mano? As pessoas, elas têm esse nível de sadismo É a luta sem o soco, né, mano? Tá ligado? Se o boxe seria o balé das mãos, o freestyle é o balé das palavras, mano Mas eu acho que, assim, mano, como plataforma Como lugar onde a gente vai formar várias pessoas, né, mano? A gente comentou no nosso episódio zero Sobre essa questão, né, mano? Das pessoas colarem na batalha E várias vezes tem, tipo, tem um moleque, tem umas minas que colam lá E, tipo, mano, voltar a estudar Pegar um livro Procurar saber, tipo, mano A pessoa foi, fez uma rima homofóbica A gente, tipo, pô, 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 calma aí Não é isso aí, não, mano Por isso que você perdeu esse round Por isso que você perdeu essa batalha Porque a gente não admite esse tipo de comentário Tipo, assim Essa construção é importante E cada um tá num espaço E cada um tá num estágio Isso é compreensível Mas a gente, como plataforma, a gente tem uma responsabilidade sobre isso E, tipo, tá tudo bem discordar, mano Desse bagulho A gente tem uma responsabilidade sobre isso E o hip hop que eu aprendi foi esse E o que você aprendeu foi outro Que tem elementos disso Também E é da hora a gente discordar, mano A gente tem que parar de Como cultura A gente tem que entender que a gente já cresceu Exponencialmente Num tamanho que é possível discordar A única coisa que não dá pra ter mesmo É a rapper de direita Que isso aí já tá tirando mesmo Esses malucos que apoiam a presidente Que tacam fogo nas plantas tudo Aí a gente já Realmente não é um hip hop, tá ligado? Aí a gente não negocia Isso a gente não negocia Mas Tipo Quais são as Precisa ter regra? Não precisa ter regra? Vai rimar no 130 BPM? No 80? No 90? Isso aí Vai concordar Vai discordar Até o fim Mas tipo Os princípios básicos do hip hop De inclusão De respeito A diversidade A gente não pode abrir mão Agora Pô Se vai ter regra na batalha Se não vai ter regra Se Se vai rimar no trap Se vai rimar No Sei lá No boom bap Se vai rimar no No afro beat Tá ligado? Se vai rimar no beat de grime Num drill Isso aí Mano É linha pra fogueira Quanto mais diferente tiver Melhor Não tem mais tempo Então É